Tchau, tchau, Eruei Mania Beats Tchau, tchau Novamente na cena, pra quem achou que eu tava parado E pesado, armado e bolado, sem trocar de lado Vou que vou, demorou, quem desacreditou, seu pesadelo voltou Joga pedra, tijolo, coquetel, molotov, que tô na pista Se a barba vai ficar em choque, não vira o rosto Olha na bola do olho, seu inimigo íntimo, veio mais perigoso Desistir, só se faltar, ar no meu pulmão Se Deus aperta o estoque desligar, meu coração Engatira e mira, atira constantemente Sem freio nas palavras, muito inteligente Foda-se o sistema, sua burguesia não é jovem E só te engana, pela televisão Então tá ciente, vence, aprende Quem te ataca pelas costas, tem medo de bater de frente Ou que vou, sem problema Ou que vou, ser pareida Ou que vou, já da sistema V te gui uma família que vai se preparar Ou que vou, sem problema Ou que vou, ser pareida Ou que vou, já da sistema E com motiva sonora, 4 e 19, eu vou de Denercito Viajo nos Love Song, Fumaça David, Lucas FG Diogo Aldi Scooby, GPT, ZNF, Yolo, Carriata Sonora Descemos pra rua, aqui tem cultura, sem medo de viatura Aqui é o nosso pitão, e ainda tamo no show Internamente sem classe, mova-se é um olho Tem invejoso por aí, com muita maldade Mas nem sempre o detalhe, tá no detalhe Trago amor ou ódio, você pode escolher De canto penso nas palavras antes de dizer Cada trackback, seis, BM ou West Tão apetitoso, cada som cabuloso Vocabulário novo, suelo independente O movimento tá expandindo Entrando na cabeça dos moleque evoluindo Sem problema Volk flow Respeito a arena Volk flow Toda tim sistema Entente com a família Tu mais representa Volk flow Sem problema Volk flow Respeito a arena Volk flow Toda tim sistema Entente com a família Tu mais representa Tchau Vecchio Tchau Tchau